Música Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira, dia 27 de outubro. O Poços de Caldas Convention Bureau Descubra Poços de Caldas prorrogou o prazo de inscrições para a nova edição do concurso fotográfico Poços Como Eu Te Vejo. Os fotógrafos amadores e profissionais têm até sexta-feira, dia 30 de outubro, para se inscreverem gratuitamente nas cinco categorias. As fotografias devem retratar as belezas de Poços de Caldas em diferentes ângulos e olhares. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou dia em baixa, cotado a R$ 5,61, variação negativa de 0,27%. O euro também fechou dia em baixa, cotado a R$ 6,63, com variação negativa de 0,49%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí! Música Música